Carlos Drummond de Andrade E agora José? A festa acabou, a luz apagou O povo sumiu, a noite esfriou E agora José? E agora você, você que é sem nome Que zomba dos outros Você que faz versos, que ama e protesta E agora José? Está sem mulher, está sem discurso Está sem carinho Já não pode beber, já não pode fumar Cuspir já não pode, a noite esfriou O dia não veio, o bonde não veio O riso não veio, não veio a utopia E tudo acabou, e tudo fugiu, e tudo mofou E agora José? E agora José? A doce palavra, seu instante de febre Sua gula e jejum Sua biblioteca Sua lavra de ouro Seu terno de vidro Sua incoerência Seu ódio E agora José? Com a chave na mão Quer abrir a porta Não existe porta Quer morrer no mar Mas o mar secou Quer ir para Minas Minas não há mais José E agora? Se você gritasse Se você gemesse Se você tocasse a valsa vienense Se você dormisse Se você cansasse Se você morresse Mas você não morre Mas você é duro, José Sozinho no escuro Qual o bicho do mato Sem teogonia Sem parede nua Para se encostar Sem cavalo preto Que fuja a galope Você marcha, José José? Para onde? 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 Para onde?